Servidor público morre em acidente de trânsito aqui no Iguatu. Pois é, Paulinho, um acidente de trânsito com vítima fatal na Avenida Perimetral. E esse, salvo engano, Paulinho, é o terceiro acidente que resulta em morte desde o início das obras da avenida, desse perímetro urbano da C060. Ainda não se sabe, Paulinho, as circunstâncias desse acidente, mas e se a própria obra tenha, de alguma maneira, contribuído para que a morte, essa morte mais recente tenha acontecido. A vítima em questão, Paulinho, é o Cícero Edson, de 36 anos de idade. Ele atuava como servidor público na Secretaria de Infraestrutura aqui da cidade de Iguatu. E ele faleceu na noite do último sábado, do sábado para o domingo, nas imediações da Lagoa da Bastiana. A polícia esteve no local, assim como também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, os SAMU, os médicos e os socorristas constataram o óbito da vítima. Amigos e familiares, obviamente, estão profundamente abalados com essa situação. Obviamente que a própria perícia, Paulinho, que esteve no local, chegou até inclusive bem tarde, cerca de uma hora depois, deve auxiliar aí na ideia de saber, de alguma maneira, como é que se deu as circunstâncias, o contexto desse acidente de trânsito registrado na noite do último sábado. O Cícero Edson era popularmente conhecido aqui no município como Seu Bim. Ele que faleceu aí aos 36 anos, nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte. É, se a rodovia contribuiu ou não com o acidente, como você disse, somente a perícia, somente a investigação vai poder afirmar que ela está difícil o acesso, eu passei a poucos instantes de moto, não está nada fácil, aí já foi depois, o acidente foi um pouco antes da meia-noite. As imagens feitas pela reportagem da Mais FM foram feitas depois da meia-noite. O trânsito estava bem mais lento. Imagina num horário como esse agora, que nós passamos a poucos instantes, como está difícil, de moto, muito cuidado, muito cuidado, porque não é nem nesse trecho aí, porque tem buracos grandes, tem uns buraquinhos pequenininhos, da própria ondulação, porque nesse local ainda não foram colocados ainda o piso intertravado, e é uma... muita gente quer passar rápido, eu não sei nem como é que consegue passar ligeiro numa rodovia dessa, mas na situação que está, felizmente, mais uma morte, e até quando nós vamos ter esse tipo de situação? Lembrando mais uma vez, nós estamos afirmando que sim ou que não, que a situação da rodovia tenha a ver com a morte do Cícero Edson. O próprio consórcio Sertão Central, Paulinho, responsável pelas obras de reconstrução da Avenida Perimetral, divulgou nota a respeito deste acidente de trânsito com vítima fatal que tirou a vida do Cícero Edson, de 36 anos. A nota, Paulinho, abre aspas, informa que lamento o acidente ocorrido em um dos pontos da via na madrugada deste domingo, em que o motociclista caiu e veio a óbito. Ao mesmo tempo, consórcio Sertão Central presta solidariedade à família e aos amigos da vítima. A nota ressalta, Paulinho, que a obra de reconstrução da Avenida Carlos Alberto Costa, Perimetral, segue com sinalizações em todo o trecho, por estar em obra a advertência para que os moradores evitem trafegar na via e se houver necessidade que faça o trajeto com cuidado, porque há pontos de desvios e uso de uma única via. Fecha aspas, informou a nota do consórcio Sertão Central, que é responsável, repito, por essa intervenção do perímetro urbano da C060, neste momento, no trecho da Avenida Perimetral.